Esse lado vai retorno da ponta. Tira o braço pra frente. Tira o braço. Faz assim, Júlio. Faz posse dos vários lados. Faz posse dos vários lados. Ô, o vídeo trouxe, ele se mete. Vem pra cá. Faz assim. Tenta mexer a vida. Faz. Júlio, faz assim. Assim, né? É, é. Não, assim. Vai direito, pô. Júlio, aqui na frente, assim. Tô trouxa no salto, ó, pô. Assim, Júlio, aqui na frente. Vira do lado, assim. Sim. Dança pra nós aí, Júlio. É, já vem. Assim, faz assim, ó. Calado, mãe. Tá bom, já vai ser. Tá vai ser na barriguinha. Você vai na barriguinha? De frente, de frente. Ah, não, assim, assim. Quieto, quieto, assim. Aí, aí. Olha, anda pra nós ver agora, Júlio. Anda pra lá pra cá. Pra lá. Tá gravando? Tá gravando. Vai lá, pia, vem pra cá. Vem lá, pia, não vem pra cá. Vem lá, pia. Vem pra cá, Júlio. Aí, Júlio, vai. Desfila, vem aqui. Aí, tá aparecendo tudo. Vai. É, When'll. É, eu já. Não dá como seinha coisa e não dá pra cá. É, quando eu véi.